Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, dá uma olhada Dá uma olhada Sejam todos muito bem-vindos, mano Já dei aquela limpada aqui que eu não consigo trabalhar, família Um lugar todo sujo, mano Rapaziada, deixa eu likezão pro vídeo, hein, mano Ó, acordei cedo hoje, sete horas da manhã Que dia tá lindo As peças tá aqui O carro funcionando, já fui aqui na rua, já trestei o freio Tudo certinho Agora o que eu vou fazer, eu não tava aguentando mais trabalhar no meio da bagunça, da sujeira Deu uma boa limpada, como vocês podem ver aqui Agora eu vou catar o carro Vou trazer ele pra cá, pra frente E vou mexer, começar a montar farol, para-choque Essas paradas aí, tudo, entendeu O funcionamento do carro tá ok O alinhamento do capô deu pra fazer o que eu pude fazer Olha como é que ficou Tá bom, né, mano A situação que tá, é louco Tá doido E é isso Bora tentar montar agora Preciso alinhar esse ponto com esse ponto Mas vai dar certo Fechou? Então deixa eu likezão pro vídeo aí Vamos acompanhando E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.